A terrores noturnos minha alma se leva É um ensaio soturno, futuro passando Na velocidade terrível da guerra Conto sonhos e sonhos a porta aterrar A terrores noturnos minha alma se leva É um ensaio soturno, futuro passando Na velocidade terrível da guerra Na velocidade terrível da guerra Queda De colapso final, adventismo Próximo ao chão, a penúltima descoberta E a mágica violenta das corpos tinge A velocidade terrível da queda A velocidade terrível da queda Queda! Como o raio do céu é tão simples Queda que a tudo e a todos transtorna As bombas, a chuva, os anjos e os loucos O mundo todo na velocidade tem toda queda O mundo todo na velocidade A liberdade e joga, ganda Oh, 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 Oh Manda-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Oh, 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 Oh Mas ela lembra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Que a sensação de perda ao pé exagera Desce o desespero e o rebrego de um apocalipse animoso Exaculado na velocidade terrível da queda Exaculado na velocidade terrível da queda Diante do medo um sorriso aeróbico Nas bochechas a cãibra da alegria incompleta Nada como um sorriso burro e paranoico Para não perceber a velocidade terrível da queda Para não perceber a velocidade terrível da queda Não, 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 não Não, 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 não!